Novamente na TV, novamente no ar, no nosso terceiro bloco, nós vamos também responder algumas perguntas, alguns e-mails que você pode estar fazendo para a gente. Você pode acessar o nosso e-mail ou pelo Facebook ou pelo telefone, que vocês podem estar vendo aí no GC que vocês veem embaixo de mim aqui, tem algumas informações de como que você pode estar falando com a gente. E eu já tenho aqui, quer falar o telefone? O telefone para você poder falar com a gente e fazer a sua pergunta é 2086-4360 e que você vai falar diretamente conosco aqui fazendo a sua pergunta. Temos também o nosso, pelo Facebook, você entra lá no site é facebook.com barra tvmundomaior e faça a sua colocação, a sua colaboração, que acho que é bom, que sempre enriquece uma visão diferente, uma visão que possa nos trazer. E tem também o e-mail que é novamente arroba tvmundomaior.com.br que nós estaríamos também vendo a sua pergunta e estaremos aqui respondendo a bom grado. Já tenho algumas perguntas aqui, olha. A Sheila enviou pelo Facebook, ela disse o seguinte, olha. Boa tarde, adoro a sua forma tranquila e fácil de abordar os conflitos humanos. Parabéns. Importante assunto e muito atual com o momento e conflitos internos pelo qual passamos. Abraços e sucesso sempre, que Jesus nos ilumine nesse momento sublime. Eu agradeço a Sheila pelo carinho com que ela recebe as nossas palavras. E realmente, no momento histórico que o Brasil está passando, nós podemos acabar percebendo todas essas coisas que eu estou falando aqui, né? O homem instintivo, o homem racional, o homem voluntarioso, o homem que é emocional, sentimental e amoroso. Como que cada um desses lidam com a situação atual, né? Também tem uma que é Pedro Araújo, lá de Recife, em Pernambuco, disse o seguinte, tenho muitas dificuldades na hora de controlar minha raiva, o medo e a culpa. Como faço para melhorar nesse aspecto? Isso pode ter influência de obsessões? Sim, claro. Na realidade, quando a gente fala de tentar controlar essas nossas emoções, significa poder lidar com elas de maneira adequada. Algumas pessoas interpretam que controlar é reprimir, não expressar, não explodir. Eu acredito que o ideal realmente não seja explodir, que é o que eu chamo de soltar a franga das emoções, mas também não é reprimir e fingir que não tem. Eu acho que o mais importante é a troca, é ter alguém com quem você possa conversar e partilhar as suas emoções. Alguém que te compreenda, que não fique nem passando a mão na sua cabeça e nem chutando o teu traseiro. Uma pessoa que a gente sempre indica é um psicólogo ou alguém que possa ser um conselheiro seu, né? Vamos dizer assim. Se você não tem acesso, pelo menos procurar alguém que lhe tenha ascensão moral, que lhe seja compreensivo, que lhe pode dar uma devolutiva a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos, a fim de que você possa nem engolí-los, né? E também sem cuspir-los também na cara de ninguém. Fica aí uma sugestão para o Pedro, mas que serve para mim, serve para todos nós, né? E a Rosângela, né? De Freitas, de Santana e do Parnaíba, aqui em São Paulo, ela diz o seguinte. O que eu devo fazer para lidar com pessoas à minha volta que não têm controle sobre essas emoções tão fortes? Estou adorando seu programa, doutor João. Sua calma me deixa tranquila. Um grande abraço. É interessante que as pessoas me acham calmo, né? É interessante isso, né? Quer dizer, eu vivo dentro de mim, eu sei como que é ser calmo ou não ser calmo, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço e acho bom que essa seja a impressão que eu passe para as pessoas. Existem algumas técnicas que a gente treina para aprender a lidar com pessoas difíceis. Ou seja, existem dois tipos de pessoas difíceis. Não é só essa que explode, como você disse. Existe aquela também que não fala nada, que sente e pensa. Que são, normalmente, as pessoas chamadas de passivas. E existem aquelas que são agressivas, que também são essas que explodem, gritam, xingam, fazem escarcel o tempo todo. Essa técnica chama-se técnica de assertividade. A gente treina isso e recupera a assertividade, que é uma característica que nós nascemos com ela. Criança é muito assertiva. Na realidade, a palavra certa seria não perder a espontaneidade de expressar o que você sente, pensa e vai fazer. Recuperar isso ajuda você a colocar os outros no seu lugar. Se a pessoa é agressiva, muitas vezes você vai lidar com métodos que ela percebe que ela foi agressiva. Por exemplo, chegar para ela e dizer assim, olha, eu noto que você perdeu a compostura. Está emitindo palavras de baixo calão quando nós poderíamos estar conversando. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos interromper a nossa conversa. Quando você estiver mais calmo, eu volto a falar com você. É uma maneira, mas isso precisa ser treinado, porque muitas vezes quando a pessoa levanta a voz conosco, a gente também já quer erguer o peito também e a gente acaba apagando fogo com querosene. E aí a coisa piora. Mas é uma sugestão também de a gente poder ter com quem conversar e partilhar as nossas emoções nesse mundo de inspiração e provas para que eles sejam realmente elementos do nosso crescimento espiritual. E retomando aqui o nosso estudo do mundo de regeneração, falando sobre o ciclo dos elementos humanos. Então nós falamos que no mundo de regeneração as coisas ficam mais sublimadas. Continuamos com o corpo que precisa ser atendido, continuamos com o nosso psiquismo que também tem necessidades que precisam ser atendidas, as nossas necessidades sociais, que tudo isso em função das nossas necessidades de crescimento espiritual. Isso existe e vai continuar existindo no mundo de regeneração. Lembrando que no mundo de inspiração e provas, aquelas experiências que nós passamos para desenvolver as nossas emoções, elas são compulsórias. Por isso parece que você está pagando ou provando alguma coisa. Porque você não quer ou não tem consciência do que precisa passar. Num mundo de regeneração, não. Não é compulsório, é voluntário. Eu vou lá, quero passar por isso para desenvolver esta habilidade psicológica, esta habilidade biológica, sei lá o que eu quero fazer. Então por que eu quero, eu não me revolto diante da situação que é difícil que se me apresenta. Por isso é que é de regeneração. Eu estou de boa vontade passando por esta situação e pretendo não perder a oportunidade de aprendizado com revoltas ou negações ou coisas que atrapalhem o meu processo. Então num mundo de regeneração a gente tem impulsos, a gente tem vontades, tem pensamento e finalmente surge o tal dos sentimentos. Então nesse ciclo que vocês estão vendo aí, o mundo de regeneração, o ciclo dos elementos humanos. No outro mundo de expiação e prova era o ciclo dos elementos hominais. No ciclo dos elementos humanos nós temos o impulso que gera a vontade, a qual eu raciocino em cima dela para atender essa minha vontade, sem perder o direcionamento dos meus sentimentos. Ou seja, se o meu pensamento vai me levar a algum tipo de comportamento que deteriora o meu sentimento, então eu vou acabar não fazendo. Esse aqui é o mundo de regeneração. Eu consigo me contrariar, reter a minha vontade, desde que ela não esteja indo de encontro à minha necessidade espiritual, de desenvolvimento de algum sentimento. E aí o sentimento humano, que é só seres humanos que tem, e nós temos umas nesgas no mundo de expiação e forma, nós temos umas nesgas desses sentimentos, que é o quê? Carinho, dedicação, compreensão, coisas que os animais não fazem e coisas que pessoas muito próximas aos animais têm dificuldade de fazer. Num mundo de regeneração, nós vamos treinar isso de uma maneira muito mais intensa. Nós vamos ter a possibilidade de pegar a dedicação a ponto da abnegação. Vamos pegar, vamos dizer assim, a dedicação a ponto da resignação. E com isso começar a ensaiar para chegar no sentimento maior, que só o ser humano é capaz de compreender, ou pelo menos de vislumbrar que ele existe, porque a gente ainda não sabe muito bem como é que ele funciona, que é o sentimento máximo conhecido como amor. No mundo de regeneração, vamos começar a ter nesgas de amor, certo? Nós vamos começar a aprender a ter nesgas, porque é só no mundo perfeito em que a plenitude do amor vai poder aparecer no seu contexto máximo ou total. E nesse processo, então, quando a gente vai vendo no ciclo dos mundos, a gente vê que esse ciclo da humanização, que é do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, esse ciclo em que a gente vai se humanizar, eu identifiquei isso dentro do Evangelho. Então eu fiz um trabalho, uma criação, uma concepção na minha cabeça, talvez seja até uma inspiração, uma coisa que veio do além, vamos dizer assim, que dentro do Evangelho eu encontrei partes deles em que fala exatamente isso, em que, vocês estão vendo no diapositivo, o Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra quatro partes neles e cada parte dele tem o seu processo. Então existe a fundamentação do Evangelho, existe em seis capítulos, acho que são os primeiros seis capítulos que fundamentam o Evangelho, em que a fundamentação do Evangelho em cima do que tem de mais primordial na criação divina, que é a energia divina que une as coisas, que é a energia do amor. No centro espírita do Chico Xavier, o lema lá deles é amar é unir. Então a gente começa a entender que a energia de Deus é a energia da união. Mesmo quando a gente pensa no Big Bang, que foi a explosão do nosso sistema solar, que surgiu os planetas, o planeta Terra, saiu um pedaço, isso dá a impressão que, como a gente disse, que no princípio era o caos, mas não existe caos no mundo de Deus, o que existe é um rearranjo do cosmos, que se faz através de momentos de expansão do universo. Então, o Big Bang, o aparente caos, é apenas um rearranjo do cosmos. Nos primeiros seis capítulos, ele fala exatamente sobre isso. Ele fundamenta essa obra dos Espíritos, que é o Evangelho em cima do Espiritismo, na sua origem, que é a origem do amor cósmico universal. Então, nós vamos falar depois sobre cada capítulo, nós vamos estar vendo como existem recados nesses capítulos, para que a gente possa, usando o que Jesus nos exemplificou com o seu dia a dia aqui na Terra, como instrumento, instrução e instrutor, para que a gente possa evoluir nos nossos princípios básicos de amor. Então, existe a fundamentação. Depois, a gente vê alguns capítulos, que é a instrumentação. O que é instrumentação? Que instrumentos, que instrumentos que a gente pode usar para fazer isso? Nós estamos terminando o nosso terceiro bloco, e eu vou voltar para fechar esse slico, para a gente poder entender o que é o ciclo da humanização que a gente encontra dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma